Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima e bota o seu tema Que vai chegar na gente E com alegria a gente traz aqui pra vocês Que isso é que é legal Ter essa interação Nós queremos edificar Nós queremos levar você a pensar Uma coisa linda que a dona Zezé já pegou o gancho aqui Falou no intervalo Como a educação E a educação não é aquela educação apenas formal Escolar Que as vezes a gente simplesmente limita ali Mas é a educação de toda a vida É sempre tempo de aprender É sempre necessário aprender E a gente está aqui debatendo Debatendo com esse intuito De educar De aprendermos umas com as outras E encararmos as limitações que temos Admitirmos por maturidade Onde estamos falhando E lidarmos com a questão Doutora Lívia, muito obrigada pela sua presença Obrigada, querida Eu agradeço muito o convite Comentário final E o que você tem pra dizer pra quem vem em casa com a gente? Que o emocional é algo que nos rege O tempo todo Até dormindo Porque a gente sonha E que a vida, o ser humano, ele é um ser político, social e emocional Logo, é preciso que ele possa articular bem Esses lugares onde ele ocupa dentro da cultura Freud vai dizer que educar é impossível Politizar é impossível E psicanalizar é impossível Mas, apesar disso, a gente faz O que ele quer dizer com isso? Que não existe perfeição Existe uma tentativa de se fazer o melhor E como o esforço faz a diferença, né? Se você não está conseguindo Procura ajuda Isso Pede Isso Porque não é vergonha nenhuma não saber fazer Você precisa sair dessa mesmice de achar Que o emocional não precisa ser cuidado Não precisa de atenção Não precisa de atenção Tudo precisa de atenção O corpo, o espírito e a alma O psíquico É, que é o psíquico, né? Que é a alma Tudo precisa de muita atenção De muito carinho De muito cuidado Por que te abates minha alma, disse Davi? Ou seja, psicologicamente ele estava abatido Ele estava deprimido Precisamos sim tratar Busque ajuda Busque ajuda Concordo Muitíssimo obrigada Nada, querido Pra gente conhecer a Margarete Maria Neves Doutora Margarete É, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui Nesse bate-papo Nessa troca de conhecimentos De ideias E eu queria, assim Pra cumprimentar Pra fechar Lembrar o seguinte Que muitas das vezes A questão da maturidade Precisa também do conhecimento Se a gente desconhece Se a gente desconhece Né? Situações Né? Se eu não recebi Certas formações Como é que eu posso oferecer Se eu não recebi? Eu só ofereço aquilo que eu tenho pra dar Se eu não tenho Eu não tenho nada pra dar Entendi Então a maturidade Ela vai passar também Pelo conhecimento A gente precisa conhecer Conhecer outras pessoas Outras famílias Que tem valores Buscar ajuda Ler um livro Assistir um programa Buscar na igreja Buscar no seu meio Onde você possa ter alguma Alguma Formação Entender esses valores Quer dizer A sociedade está desestruturada Está sem valores Então Se eu tenho amizades Com famílias Que são mais organizadas Eu tenho até como comparar Poxa Por que a minha vida Não dá tão certo assim? E aquela família Bem organizada De repente Ela tem Até um 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 fundo religioso Né? Que impera Sobre aquela família Uma organização Né? Melhor E a gente Faz a comparação Então eu tenho Já agora Um conhecimento Que eu não tinha Então a gente passa Também por esse conhecimento A gente tem que estar Estudando sempre Tem que estar Buscando A palavra Que a Zezé falou Educação Né? Sem educação E tudo passa Pela educação Infelizmente A gente ainda está aí Com Não digo nem só o Brasil Mas o mundo Bem Caminhando Para cada vez Um caos maior Porque eu acho Que não tem A importância da educação Eu percebo que Recentemente Cada vez mais Não só estudos Que tem um fundo Digamos assim Mais cristão Porque a gente Às vezes fala E todo mundo Já logo Lá vem eles Né? Porque enfim É a nossa identificação Mas eu digo até Fundos que são conduzidos De uma forma até Vou usar a palavra Secular Pronto Que deixa entender Que Não que o cristão Não seja científico Tanto cristão Quanto secular Podem ser científicos Devem ser científicos Mas estou falando De estudos científicos Eu estava recentemente Vendo um Numa revista secular Inclusive Que aponta Que a desintegração Das civilizações Não está falando Nem da nossa atual Que já houveram outras Já houve outras civilizações Estava relacionada A desintegração Da família Da família O núcleo A célula Por exemplo O que causa um câncer É quando uma célula Desanda E ali aquilo Começa a multiplicar E afetar E fora de controle Sem que seja percebido E tratado Então aquilo desanda E a família É essa célula Então a importância De interferir De intervir E de valorizar Entendendo que Muito disso Que a gente está vivendo É porque a família É porque a nossa Primeira cultura É Né E se essa Se a minha cultura Ela está É Os valores Aquilo que eu vou aprender Educação Vem com ela Como é que eu posso passar Então às vezes é um prazer De conhecer Parabéns Muito obrigada Também pela oportunidade De estar aqui Dizer que A formação Educação é formação Né E a condição humana A nossa condição humana Está aí Numa formação Bem estruturada Que está no amor E o amor A semente do amor Está aí Na maternidade Que é constituída Na família E a partir desse amor Maternal E que aí Vem tudo mais Eu vejo A condição humana A partir De toda a complexidade Que é viver Né Como a Margareth Falou Estudar Ter conhecimento A partir do amor Amar Amar Que aí Vem tudo mais Solidariedade Compaixão Independe Se colocar no lugar A Bíblia A Bíblia sintetiza Tudo mais Deus é amor Ele não traz Ele é E viver É tão diferente E viver Feliz Tem que amar Tem que amar Obrigada A gente vai terminar O programa de cabeça Pra cima Com música ao vivo Daniela e Marcel Aqui com a gente Vamos lá Vamos lá Uh Ele está revestido De suprema Autoridade Soberano De tom do universo Libertador De toda a humanidade Ele está revestido De suprema Autoridade O soberano De todo o universo Libertador De toda a humanidade O Deus Vivo e verdadeiro Infinito Nos seus atributos Invencível Imutável Glorioso Amoroso Imbatível Ivalível Todo Poderoso Todo Poderoso Soberano 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 Tu és pra mim Senhor Tu és A força que me faz cantar Tu és As asas que me levam às alturas Que não me deixam desistir de sonhar Tu és Tu és a força que me faz cantar Tu és a força que me faz cantar Tu és as asas que me levam às alturas Que não me deixam desistir de sonhar Tu és santo, supremo, soberana a ti me rendo Tu és santo, supremo, soberana a ti me rendo Tu és Santo, Supremo, Soberano a Ti me rendo Soberano, Soberano Tu és a mim, Senhor Soberano, Soberano Tu és a mim, Senhor Tu és a força que me faz cantar Tu és as asas que me levam às alturas E não me deixas desistir de sonhar Tu és Santo, Supremo, Soberano a Ti me rendo Tu és Santo, Supremo, Soberano a Ti me rendo Tu és Santo, Supremo, Soberano a Ti me rendo Tu és Santo, Supremo, Soberano a Ti me rendo Tu és Santo, Supremo, Soberano a Ti me rendo Tchau.